A continuidade de Namiasqueta nos Boston Celtics decide-se esta semana. Os novos campeões da NBA têm até ao próximo sábado, 29 de junho, para tomarem uma decisão sobre a team option do contrato do posto português. Se o front office liderado por Brad Stevens acionar a opção, o gigante de Valdá Moreira continua em Boston em 2024-2025 com um vencimento anual de cerca de 2 milhões de euros. E os Celtics fizeram o habitual desfile pelas ruas da cidade e mais de um milhão e meio de adeptos saíram à rua para festejar. Foram vistas várias bandeiras portuguesas durante o cortejo de imigrantes residentes na zona que quiseram saudar o primeiro português que se sagrou campeão da NBA. Portugal tornou-se de resto no 19º país a ter basquetbolistas campeões tanto na WNBA como na NBA, depois de Tisha Punicheiro em 2005, foi a vez da Nomi Esqueta em 2024. Entre os adeptos que marcaram presença no desfile da equipa de Boston, esteve um fã que levou a sua paixão pelos Celtics um pouco mais além. Dan Douglas quis tatuar no corpo a conquista do 18º título dos Celtics e decidiu homenagear o seu jogador favorito do plantel, o buzz Derek White. O pormenor que torna a tatuagem especial é que este fã escolheu tatuar White com um dente partido, numa referência à queda de White no jogo do título. E esta semana é também marcada pelo draft da NBA. Pela primeira vez na história do draft, o evento será feito ao longo de dois dias, com a primeira ronda no dia 26, quarta-feira, e a segunda ronda no dia seguinte. Depois de Victor Wayne Baniama ter sido a primeira escolha no ano passado, os franceses voltam a estar em destaque este ano, com o extremo Zachary Rissaché e o poste Alexar a serem apontados ao topo deste draft.